bora 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 luka tá mutado não tá mutado agora vou tentar criar o jogo para nós deitei o ld lá em baixo não dá para salvar não dá para salvar não dá para salvar aqui na escala da ser destruído o gelo aqui rujer mim rujer mim rujer mim dois dois comigo vai 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 lá aqui embaixo de aqui embaixo que isso direita oi direita tô contendo na parte deles ainda marcando a esquerda ou na quinta mas hoje tá pegando negativa 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 já um gel a costa já para as costas também e aí é um mas eu mais um 32 tem comigo tem comigo agora tem que me inscrever aqui vai lá, vai lá, vai lá vou detão, vou detão, acabou outro tá embaixo comigo derdei, só peito um tiro, um tiro volle, 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 volle volle, 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 volle e tem um embaixo da plataforma marquei, que isso vou matar Dante, eu indo contigo vai, tá, o Dante tá só aí mano um tiro elezinho a máxima levanta ele clique e confia um tiro sem sim o Snow ruxou em mim ruxou em mim, ruxou em mim, ruxou em mim tô preso ruxou em mim ruxou em mim, ruxou em mim, o Snow vai jogar, vai jogar clique em mim, clique em mim, clique em mim clique em mim, clique em mim, clique em mim vou matar iiii, não estreifada é isso time tem um aqui outro tem dois aqui tem um aqui na casa três aqui, decapa, decapa nesse aí vem comigo, vem comigo, estão tudo preso comigo, comigo um decapa, um aqui, cara, vem comigo ah, tô invocando eu olhei, eu olhei teu nome tem capa no LDzinho os cara fez toda uma estratégia aqui agora, rapaz tem um, tem um tá bom no kill do gosto sei que ele é pra gravar ai, ia finalizar vc oxe, vou fazer a boa quebrou o jogo deles quebrou o jogo deles, quebrou algo aqui na gelatura, vem aqui tem, tem, tem tá dando abertão pra mim, mas eu vou tomar da negativa também, 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 também tá bom tem capa, tem capa, tem capa nele um tiro, Dante morri, morri morri o Dante aqui no gelo, aqui, Luka, vem cá vem cá, Luka, rápido boa, bolha, vai arrojar, tu pega amassa, bolha não dava nenhuma tava sem vida, tava sem vida ah, mano tô contigo, tu o Dante tá aqui comigo tava aqui do Moro já tá no manguila, já tá no manguila tá, vem aqui, vem aqui vem aqui, vem aqui vem aqui na garagem um tiro, Goshi, um tiro, ele acaba nesse vai ter pouco vários peitos me dei, me dei, me dei vou morrer tem alguém na barra aí, Goshi, ruxa a esquerda ruxa, ruxa, dois daqui dois esquerda aqui tá vindo aqui, tá vindo aqui ele tem aqui, tem aqui, tem aqui no meu gel pulou vai vir de bocão pra tu, vai vir de bocão não, tá aí já toma, satisfato cortou meu tapa, cortou meu tapa tem tapa, tem cara tá com menos de 100 de vida contou nada, parceiro ah, eu fugi logo, porque eu pensei que tinha contado ainda tu tá trolando já ruxa esse cara, mano mas tem irmão gêmeo, parceiro dois, 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 isso aqui no meu gel troquei ele no gel avança, avança avança, avança ele é comigo, bora bater ele olha aqui Tuzinho, vem Tuzinho tem dois campeões, no Since vou engolir, vou engolir ai, eu tenho três aqui, dois quer dizer dois costas, dois costas eu tenho que ficar um Since que marcou tem dois campeões no Snoba, não tiro ele tá não está um tiro Ficou um segundo, ficou um segundo. Ficou, tá no skip comigo, o de azul, tudo de azul. Avançando em mim, avançando em mim, Goshi. Minha, 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 minha. Tinha nem o que fazer, tava sem fim. Matar ele, tu ganha o jogo. Tem aí, os dois skipinhos, os dois skipinhos. Matar ele, tu ganha o jogo. Avança o secret. Tem maior porra de 12 nele, maior porra de 12 nele. Tá avançando, os dois nele. Ah, véi. Passou, passou três esquerda, três ou quatro. Só de essa árvore em mim, eu tô à frente. Deitei um. Boa, boa, só mais dois. Avança aqui, avançando, Goshi. Vou matar os três. Dei capa na outra. Minha, minha, vai, amassa, amassa. Matar os três. Tô com o Goshi. Passou. Não vi ninguém direito, eu não vi ninguém direito. Deitei um capa marcado. Deitei dois. Mano, torcendo junto dele, eu não. Tem direito, tem direito, eu dance. Quebra, quebra, quebra. Pegou a esquerda, pegou a esquerda. Não deixa ele atirar em nós aí, louca. Deitei o danse, ele deu o danse. Deitei o danse, ele deu o danse. Costa, costa tem dois, costa tem dois. Base, Tuzinho, base. Costa, aí dá. Meio ele, meio ele. Dei bastante peito, dei bastante peito. Dei bastante peito. Ah, mano. Vai, faz gelo aqui em mim ainda. Deitei, deitei. Agora faz gelo. Os dois não cheio, os dois não cheio. Os dois não cheio, os dois não cheio. Clica em mim fazer gelo, dá pra salvar, Tuzinho. Acabou, acabou. Vou te beitá, vou te beitá. Vai aí, moleque. Vamos salvar. Deitei, mota peitão nele. Mota peitão nele. Falou comigo, dei cá, pra deitei ele. Tá um tiro, ele desinconfinado. Calma, calma. Vai que vai por hoje. Mano, subiu, subiu vários, mano. Acho que não ficou nenhum, mano. Ficou, mano. Quebra gelo, quebra gelo, mano. Quebra gelo, mano. Vem três. Vem três. Vem três. Avançou à direita aí, o elezinho. Ah, o outro tá lá. Eu tô quebrando todos os gelos que eu tô vendo. O outro tá lá na garagem pulando. Teres aqui, volta, Gus. Volta, Gus. Volta, Gus. Volta, Gus. Voltei, ajuda. Confia não, confia na caô. Volta não, volta não. Se eu passar e tu eu pego, Luca. Pela esquerda aqui atrás de tu. Deixa as costas é Milo. O outro tá escado, outro tá escadão. Tem um, tem um. Tem um, tem um. Tem um para no gel preto. Tem um para no gel preto. Tem um para no gel preto. Tá aqui, tem um gel preto. Deitei. Boa, boa. Voltei, volta, volta, Gus. Volta, Gus, agora. Relaxa, não tem ninguém mais aqui. Tem mais ninguém. Tem sim, eu dance. Tá na frente, só. Tá na frente, só. Tá na frente, só. E ele capa do dano. Avancei, avancei esse. Ah, trollei, trollei, trollei. Deitei outro aí. Vai salvar. Tá, tá um tiro do dano. Trolei, trolei, trolei. Eu trolei, eu trolei. Eu trolei, eu trolei. Eu trolei, eu trolei. Eu trolei. Eu trolei, eu trolei. Vou me redimir agora. Aparelo. Fale aí, pelo menos já assumiu o meu, parceiro. Amor, que eu amo, por favor. Caraca esse caminhão aqui, eu gosto. Eu quero quebrar a gel. A por hora que estiver subindo tudo. Não tacar o primeiro já, eu já vou quebrar. Quebrou já. Tem dois carras, tem dois carras. Tem dois carras, tem dois carras. Tava Vançando, tava avançando, avançando, Luka. Corre, vovapá vaga. O L desse na negativa da escada, do escadão. DT, vamo, 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 vamo. No frio. Vamo, 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 vamo. Mi outro. Maravilha. Escuta o escada, rapaziada. Ele subiu de novo no mesmo lugar, ô... Ô, Luca. DT outro, DT outro. Agora vai pegar ele. Se esse aqui comigo, se esse aqui é o ultimo, é o ultimo, igual. Hi, DK para não meter o água. Fale que me redimir, paci. Ai, mas no bronco, não meia. tem um baixo tem um base de desenho na mano ou sim se foi tirar no gosto acertou em mim cara não não só não só quando foi assim o cara tinha chão salva não só troca bala que o outro que levantava tá com vídeo de vida você morreu outro morte ninguém em cima tem cima em cima tem cima antes do avião do antes do cima das 195 em cima eu não fui direita eu não fui direita eu vou matar ele vou até eu nem subir aqui louca o bem que eu acho que vai passar para você ter que ter costa boa também também do em cima, em cima, em cima, tem em cima, tem em cima, só salva, só salva, tem mais que comigo tem capa já? Ah, eu vou te amassar Tchau